Olá, tudo bem, pessoal? Hoje vamos pegar aqui a música Meu Respirar, meu prazer, né? Meu Respirar é meu prazer, né? É um medley, né? Da Gabriela Rocha, beleza? Bom, já vamos partir para a introdução, né? Que é um Fá sustenido, ok? E depois é um Si com Fá sustenido, então você pode fazer assim e assim, tá? Bom, você pode fazer assim e assim, tá? Beleza? Então, Fá sustenido e Si com Fá sustenido, tá? Aí eu posso fazer aqui ou você pode fazer Si com Fá sustenido aqui, beleza? E aí tem a introdução, né? Vamos pegar agora. A introdução vai ser aqui, ó. Você pode usar a oitavada aqui e fazer, ó. Só isso aqui é a introdução, tá? Então, esse arpejo aqui, ó. Beleza? De novo, ó. Fazer com o dedo aqui, ó. Lembra quando eu fazia as introduções com o dedo? Vamos lá. Ok? E aí depois, aqui, ó. Mais uma vez. E aí depois, aqui, ó. Beleza? A introdução é só isso. E aí já entra cantando. Vamos pra parte cantada agora. A parte cantada vai ser Fá sustenido. Este é meu respirar. Si com Fá sustenido, tá? E aí, como eu falei, pode ser aqui ou aqui, né? Tá, ó. Então, de novo. Fá sustenido. Este é meu respirar. Si com Fá sustenido. Volta pro Fá sustenido. Este é meu respirar. Si com Fá sustenido. Agora vai Fá sustenido de novo. Teu santo. Aqui é Dó sustenido com Fá, tá? Teu santo. Es Espírito. Ré sustenido menor. Ré sustenido com baixo em Dó sustenido. Vivendo. Si em mim. Dó sustenido e Dó sustenido com Dó sustenido com quarta, né? Tá? Dó sustenido e Dó sustenido com quarta e Dó sustenido. Dó é o mim bananá. Beleza? Volta pro Fá sustenido. E este é É o meu pão. Si com Fá sustenido. Eu volto pro Fá sustenido. E este É o meu pão. Si com Fá sustenido. Agora Fá sustenido. Tu A É Tu Aqui Dó sustenido com Fá. Vontade. Ré sustenido menor. Ré sustenido menor. Ré sustenido menor com baixo em Dó. Feita. Si Em Mim. Dó sustenido com quarta. Dó sustenido. Aí vai pro Fá sustenido. E eu Fá sustenido. Dó sustenido com Fá. Ré sustenido menor. Dó sustenido. Dó sustenido. Eu nada Sou Senti Si Dó sustenido com quarta. Dó sustenido. Tá? De novo. E eu Fá sustenido. Dó sustenido com Fá. Ré sustenido menor. Dó sustenido. Perdido Estou Si É um Si aqui. Sentir. Dó sustenido. Ok? Aí agora Vai Pra outra parte Que é Do meu prazer. Tá? Que vai ser um Ré sustenido menor. Então aqui vai ficar Ó Rei dos Reis Você pode fazer assim Tá? É esse movimento aqui Ó Tá? Vou passar pra vocês. É um Eu aconselho fazer Aqui Porque aqui Ó Vai ficar muito grave Vai embolar, tá? Então tem que ser aqui Tá? Então ó Rei dos Reis Ré sustenido menor Ré sustenido menor Com sétima maior E senhor Ré sustenido menor Com sétima Dó diminuto Ok? Vou passar de novo Ó Rei dos Reis Ré sustenido menor Ré sustenido menor Com sétima maior E senhor Ré sustenido menor Com sétima Dó diminuto Dó diminuto Dó diminuto Te entregamos Si Nosso Dó sustenido Viver Fá sustenido Dó sustenido Com fá Volta pro Ré sustenido menor Rei dos Reis Ré sustenido menor Com sétima maior E senhor Ré sustenido menor Com sétima Dó diminuto Si Se Te entregamos Nosso Viver Dó sustenido Agora vem Si Pra te adorar Ó Ó Rei Ó Rei Dos Reis Dó sustenido Foi que eu nasci Si Ó Rei Jesus Dó sustenido Fá sustenido Menor Menor Na casa Dó sustenido De Deus Si Onde flui Dó sustenido O amor Repete Tá Aí ó Pra te adorar Ó Rei Dos Reis Foi que eu nasci Ó Rei Jesus Meu prazer é te louver Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui Amor Beleza? É Lembrando tá Que essa cifra Tá na descrição Aí tá Pra você acessar E também o link Do meu curso Tá É lógico Que eu só tô mostrando Os acordes Tá Se você for Tocar aqui A ideia melhor Aqui pra esse tipo De worship É aqui ó Tá vendo? É lógico Que dá pra fazer Mais coisa Mas aqui no tutorial Não dá pra passar Tá bom? Aí você tem que ser Aluno do curso Aí pra gente poder Discutir esses arranjos Aí Como eu faço Nos grupos de alunos Tá? É... Deixa eu ver Terminou Pra te adorar A segunda vez Aqui ó Tá Onde flui O amor Aí cai num Não faço Tenido Faço Tenido Com quarta Né? Faz isso aqui Onde... Cadê? Onde flui O amor Dois Três Quatro Aí com quarta Agora ó Dois Três E aí termina No... Iê Eu nada sou Sentindo É bem... Isso aqui é bem simples Beleza? A música termina assim Bem simples Tá? Bem fácil Cifra na descrição É lógico Quem tem dificuldade Com tonalidade Sustenida Vai sofrer um pouquinho Vai se estudar Ou se matricular No meu curso Tira essas tonalidades Sustenidas aí De letra Beleza? Um abraço Pessoal